Música 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 Eu só estou com o freio ali, do lado direito, só tem a roda, do lado esquerdo a três roda. Então não dá pra brincar. Essa serrinha aqui, ela empurra bem, olha lá. 126 mil quilos de carga, ela empurra bem. Se esquentar o freio aqui, para mais. Então vamos segurar, não tem motor, até onde a equipagem segura. Quando começa a embalar, tem que acionar o freio. Não tem que acionar o freio aqui. 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 E aí, aqui, 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 no... A gente poderia tentar muito o balde E o... O remontamento também, né? Obrigado.